Obrigado, então. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Pessoal, então, o meu tema... Bem, eu sou doutorando aqui da filosofia da Unicinos, né? E o meu tema que eu escolhi é o seguinte, que tem relação, inclusive, com o meu projeto de tese, né? É moralidade positiva e crítica. Se puder, posso ir passando aqui? E a primeira questão é o seguinte, o que é moralidade, né? A primeira questão é, o que é moralidade? Bem, moralidade é um termo bastante complexo, né? Na verdade, geralmente, se vocês fizerem uma pesquisa sobre o assunto, vocês vão encontrar que existe um sentido descritivo de moralidade. Mas eu fiz uma busca na enciclopédia Stanford, né? Que é uma enciclopédia que eu recomendo em inglês, né? Mas eu recomendo para a pesquisa, que tem muitos assuntos interessantes. E ali se diz o seguinte, né? Que existe uma dificuldade de se trazer um conceito único de moralidade, né? Porque, geralmente, quando vocês buscam um conceito de moralidade, vocês vão encontrar um viés descritivo, tá? Que ali se referem a certos códigos de conduta colocados por um grupo ou uma sociedade. Então, essa concepção descritiva de moralidade é a concepção que, inclusive, vai além da filosofia, né? É a concepção dos antropólogos e dos psicólogos, por exemplo, né? Até achei interessante, que eu sei que não dá para entrar nesse tema, que sai fora do nosso objeto aqui, mas, inclusive, está dito lá na enciclopédia que, inclusive, alguns antropólogos entendem que existe uma moralidade em animais não humanos, em primatas, né? Até coloquei ali. Porque alguns primatas, né? Especialmente aqueles que são mais inteligentes, têm códigos morais de conduta, existem punições dadas pelo líder do grupo, né? Mas isso é outra questão, né? Isso é outra questão que sai fora do objeto, mas trouxe porque achei interessante. Bem, então, a questão é, o ser humano, nós podemos partir do pressuposto de que o ser humano detém o domínio exclusivo da racionalidade, mas não necessariamente o ser humano detém o domínio exclusivo da inteligência e da moralidade. Vocês vejam que interessante, porque a moralidade, segundo essa visão de alguns outros, não de filósofos, né? Mas de antropólogos e tal, de psicólogos evolucionistas, né? A moralidade não seria exclusiva do ser humano e nem mesmo a inteligência, porque vários animais manifestam a inteligência, mas a racionalidade, que é um status além, seria do ser humano. Bem, mas então, voltando ao assunto, a moralidade, ela pode ser descritiva ou normativa, né? Quando ela é normativa, ela se refere a um código de conduta que deve ser seguido por pessoas racionais. Então, a diferença é a seguinte, a moralidade normativa, ela se baseia no mundo do dever ser, né? Daquilo que deve acontecer. Então, eu devo agir de uma certa maneira? Eu devo seguir o imperativo categórico, né? A máxima que eu formulo no caso concreto, por exemplo, que eu entendo como sendo a máxima que eu devo seguir no caso concreto, né? Trazendo à tona aqui o imperativo categórico kantiano. Bem, então a moralidade, ela pode ser descritiva ou normativa, e a normativa é a do juízo moral, tá? Então, assim, nós temos várias morais, né? Nós temos várias morais, essa moral pode ser de um grupo muito específico ou pode ser uma moral social, né? Então, vamos dar um exemplo, uma moral social praticamente no Brasil aqui e no mundo inteiro, por exemplo, são os códigos de etiqueta, né? O fato, por exemplo, da vestimenta. Nós usamos vestimentas e nós achamos normal isso. Mas por quê? Mas existe basicamente uma norma moral. E como é que eu sei que existe uma norma moral? Bem, eu não posso sair sem vestimenta, ninguém pode sair sem vestimenta, salvo se a pessoa, salvo em tribos indígenas e coisas assim, mas existe uma norma cogente que veda o não uso de vestimenta. Então, existe uma norma moral subjacente, né? E daí volta ao assunto, o que é ética, né? Daí a gente faz a pergunta, existe distinção entre ética e moralidade? Daí a questão é, se nós entendermos, que eu coloquei ali, se nós entendermos que a ética restaria a moralidade normativa? Então, existiria distinção, né? Porque eu digo assim, então nós poderíamos fazer uma distinção dizendo que a moral se refere ao estudo dos costumes, mas ela é descritiva. Então, vou fazer um estudo de uma sociedade, por exemplo, uma sociedade indígena, um grupo indígena, por exemplo, vou fazer um estudo descritivo desse grupo, não preciso fazer um juízo de valor, eu só vou dizer o que eles fazem naquele grupo, quais são os costumes sociais. Ou seja, qual é o etos daquele grupo? O etos daquele grupo, ou seja, o conjunto de costumes sociais. Então, o antropólogo, ele não precisa fazer um juízo de valor, né? Ele simplesmente vai narrar o que aquele grupo segue. Mas, a ética, segundo essa visão, poderia ter um lado mais assim do dever ser, né? Então, é possível sim fazer essa distinção. Inclusive, eu citei que Hegel, na sua filosofia do direito, diferenciava a moral de eticidade, né? E daí a questão, de onde é que, então, surgem os termos moral crítica e moral positiva, né? São termos que advêm do utilitarismo, inclusive em Bentham e tal, e depois Mill, né? Moral crítica e positiva, né? O autor que eu cito aqui no trabalho é o Herbert Hart, né? Bem, quanto à questão da filosofia do direito, nós temos, eu quero só fazer aqui uma breve menção a dois autores que são importantes, por exemplo, nós temos Hans Kelsen, né? No século XX, e nós temos Herbert Hart. Só para trazer alguns exemplos, são dois autores que são responsáveis pela evolução da ciência do direito, né? Porque, basicamente, o direito, ele era, antes de Kelsen, né? O direito, ele era confundido com outras ciências, né? Então, Kelsen tentou distinguir o direito de outras ciências, e Hart foi muito além ainda nesse propósito, né? Hart, Herbert Hart, foi além no sentido de trazer os fundamentos do direito. Então, o Herbert Hart, que é um autor que eu trago aqui, ele traz um assunto que eu acho muito interessante, porque volta à discussão do utilitarismo, né? O que é moral positiva e o que é moral crítica, né? Então, aqui, colocando de maneira resumida, tá? Porque eu estou me baseando no livro Direito, Liberdade e Moralidade, do Hart, diz que é um livro curto, tá? Um livro curto, mas é muito bom, né? Eu gosto bastante desse livro, inclusive nós temos uma tradução aqui de Porto Alegre, tá? Para português, do livro, né? Então, diz assim, ó, o que é moral positiva? Daí eu coloquei positive morality, né? Ou seja, moral aceita e compartilhada por um grupo social, tá? E a moral crítica? É a crítica à moral da sociedade, à luz de princípios gerais de racionalidade e generalidade. Então, claro, a moral crítica, ela vai julgar a moral positiva, entenderam? Porque é o seguinte, eu tenho... Então, por exemplo, voltando ao exemplo da etiqueta, né? Nós usamos vestimentas, né? Nós não fazemos crítica a isso porque virou senso comum, virou... Ninguém vai criticar isso, o fato de se usar uma vestimenta, concordam? Mas eu digo, se nós fôssemos criticar isso, nós estaríamos ingressando na moral crítica. Mas, por exemplo, nós já temos grandes discussões, por exemplo, quanto à pena de morte, sei lá, por exemplo, a pena de morte, aborto, vários outros assuntos, nós temos grandes discussões. Por exemplo, depois eu vou trazer ali quanto ao direito à vida, né? O que o Hart diz, resumidamente, que os direitos à vida, tá? E os direitos de liberdade e os direitos que envolvem sexualidade são assuntos muito controversos, né? A gente sabe disso. Então, eutanásia, aborto, direito à vida e tal, são assuntos socialmente controversos, né? Então, esses assuntos são objeto da moral crítica, entenderam? Então, se vocês se posicionarem contra ou a favor da pena de morte, vocês estão dentro da moral crítica já. Vocês já saíram fora da moral positiva, tá? É isso que eu quero que trazer. Mas, claro, vocês vão ter que trazer argumentos racionais a favor ou contra a pena de morte, né? Então, vocês podem citar, por exemplo, um autor que eu nem coloquei aqui, mas, por exemplo, Norberto Bobbio, né? Ele, Norberto Bobbio, ele diz assim, olha, a pena de morte, ele diz que é contra por princípio da pena de morte, mas ele diz, fora a questão do princípio, existe a questão da consequência, que eu posso julgar, eu posso condenar um inocente. Então, eu posso ser contra a pena de morte por consequencialismo, porque, vocês sabem, nos Estados Unidos é provado que muitos inocentes já sofreram pena de morte. Isso é estatística, né? Se vocês fizerem uma... Se vocês forem analisar a moral positiva norte-americana, vocês vão... A moral aceita, vocês vão ver que muitas pessoas já foram condenadas injustamente por pena de morte. Então, você pode ser contra por consequencialismo ou você pode ser contra por um princípio mais forte ainda, que é por princípio, tá? Mas aí são duas maneiras de interpretar, mas isso faz parte da moral crítica. Eu só estou trazendo a título de exemplo, né? Daí, qual é a limitação do problema que eu coloquei? Bem, o que eu quero debater mais especificamente hoje aqui, né? Dentro do tempo que a gente tem, claro, mas é a questão do debate entre o Hart e o Mill, mas cerca do princípio do dano, né? Porque no livro, o Hart diz assim, olha, nós temos o populismo e nós temos o conservadorismo moral. O populismo, eu coloquei, diz assim, que a maioria tem o direito moral de determinar como todos devem viver. Bem, isso significa o quê? A maioria tem o direito moral de determinar, mas isso não pode implicar na tirania da maioria, diz o Mill, né? Então, é para isso que servem, por exemplo, as cortes constitucionais, por exemplo, o Supremo Tribunal Federal e outras instituições que estão sempre no meio de controvérsias, né? Servem também para limitar a tirania da maioria. Só que, às vezes, a população não entende isso, entende? Não entende isso e acham que a corte necessariamente é ideológica. Não necessariamente. Pode, né? Não necessariamente todos os juízes são ideológicos. Nós temos bons juízes no Brasil, né? Só que as pessoas, às vezes, acabam misturando tudo em termos de ideologia social, né? Ou seja, debate entre esquerda e direita. Só que o direito, na verdade, o direito decide... O direito não deve ser baseado em formas ideológicas, né? Deve ser baseado em critérios estritamente jurídicos, normativos, né? Então, eu sempre trago o exemplo. Mesmo que o juiz seja a favor da pena de morte, né? A Constituição brasileira proíbe a pena de morte, salvo o estado de sítio. Então, o juiz, ele não pode aplicar a pena de morte, entenderam? Mesmo que o juiz seja a favor da pena de morte. Esse é o exemplo que eu quero trazer para vocês. Então, assim, ó. Porque, senão, ele não pode ser juiz, né? Se ele está fazendo juízo moral e não juízo jurídico. E daí eu coloquei, nós temos o populismo moral e nós temos o conservadorismo moral que busca evitar mudanças. Daí defende evitar mudanças súbitas e repentinas, tá? E daí o Hart vai citar o Björk, né? Edmund Björk, que foi um grande conservador, né? Então, ele debate lá um pouco, só que é tudo rápido. Ele debate um pouco ali com Björk e tal, sobre o conservadorismo e tal. Bem, e o princípio do dano, o Herbert Hart vai também debater com o Mill sobre o princípio do dano, que está na obra On Liberty, no capítulo 1 do Mill, né? Que é um livro que eu recomendo também, que é um bom livro, do Mill. Gosto bastante desse livro ali, é um livro. Dois minutos. Bom? Tá, dois minutos, obrigado. E não, só para encerrar, então, basicamente, ele... Basicamente, assim, as maiores polêmicas, como eu falei, se dão nos assuntos de sexualidade e direito à vida, tá? E daí, por exemplo, um exemplo para ficar mais claro. Adultério pode ser criminalizado? Daí eu coloco, segundo Hart, em Cromwell, que é um em inglês, né? O adultério não é criminalizado. Mas vocês sabiam que nos Estados Unidos hoje... Eu coloquei aqui, ó. Nos Estados Unidos, enquanto ato sexual fora... Mas nos Estados Unidos, o adultério enquanto ato sexual fora do casamento, mesmo que consensual, é ilegal em 18 estados. Sabiam disso? Já o sexo fora do casamento em seis. Bem, daí a questão é, existe um dano no adultério? Porque se nós fôssemos seguir estritamente mil, nós poderíamos até dizer, dependendo da concepção de mundo e religiosa, que nós temos uma imoralidade, né? Mas existe um dano? Se nós fôssemos seguir estritamente mil, nós diríamos que não. Mas vocês vejam que várias maiorias conservadoras em vários Estados americanos entenderam diferente, tá? Então, só para concluir aqui, rapidamente, é o seguinte... Eu quero dizer o seguinte, é interessante no livro, porque o Hart, ele não diz assim se ele é a favor ou contra, necessariamente no livro, homossexualidade, lenocínio, bababá, bigamia, poligamia, como eu coloquei ali, porque isso são decisões que são atinentes ao judiciário, né? Mas ele debate o assunto, ele diz, ó, será que nós estamos observando o princípio do dano? Então, assim, será que nós podemos punir a imoralidade em si mesma? Conclusão? Acabou? Pode concluir. Só para acabar. Será que nós estamos punindo a imoralidade em si mesma? Porque é o seguinte, será que nós estamos seguindo o Mil? Porque Mil continua sendo um autor muito relevante, né? Então, eu coloquei assim, ó, a imoralidade em si mesma. Muitas, por exemplo, muitas religiões buscam punir a imoralidade em si mesma. Mas a questão é, essa punição deve ser jurídica também? Será que eu não posso trazer uma punição moral? Porque uma punição moral seria uma censura moral. Já é um tipo de punição também, né? Será que eu preciso que o direito incida em cima das imoralidades, né? Então, a questão é, a criminalização em Mil depende da moralidade ou da imoralidade de um ato e do dano, tá? E daí o problema que eu entro é, o que é dano? Daí a gente entra numa outra discussão, né? No Brasil nós temos dano moral, por exemplo, né? Então, não precisa ser necessariamente um dano físico. Ou seja, não necessariamente somente um acidente de carros ali, que é um dano material, mas pode ser um dano moral, né? E, bem, daí o assunto é muito amplo aqui, é só uma apresentação, né? E daí depois o Hart vai continuar discutindo esse assunto quando ele entra nos conceitos de vulnerabilidade, igualdade, altruísmo, mas já em outra obra no conceito de direito, né? Então, é basicamente essa é a questão, né? A pergunta que eu deixo, então, só para finalizar aqui, é a questão da observância do Mil, né? Até que ponto nós temos observado o Stuart Mil, o John Stuart Mil, e até que, por exemplo, até que ponto o judiciário tem observado o Stuart Mil e até que ponto as maiorias conservadoras têm observado o Stuart Mil, né? Garanto para vocês que nos Estados Unidos e em muitos estados, o Stuart Mil não é observado, né? Então, a questão é, esses estados estão atuando, vamos dizer assim, estão exagerando na punição jurídica dos assuntos? Bem, me parece que inicialmente a gente pode dizer que sim, né? Vários estados. Mas é uma discussão que fica aberta politicamente e juridicamente. Muito obrigado aí pela audiência de vocês. Obrigado, viu? Certo. Agradeço, então, a... a fala do Logan. Eu abro agora para perguntas do público. Luísa e Masha. Bom dia, então, Logan, formalmente. Agradeço pela tua exposição. A filosofia do direito é um tema pelo qual eu tenho muito apreço, né? E, sobretudo, o princípio do dano, né? A pergunta que eu quero fazer, na verdade, é mais uma provocação, é justamente em relação ao princípio do dano, né? Você mencionou que hoje definiu que é dano é uma coisa bastante complicada, né? Não seria o fato de abandonar esse princípio para buscar uma nova modalidade justificativa das sanções legais, por exemplo. A gente tem o próprio Bentham, que não traz esse princípio do dano e justifica a punição com um viés de prevenção. Então, o Kant, como um viés de retribuição, você precisa infringir dano a alguém, né? Para que a punição seja justificada. Então, hoje, com essa dificuldade que nós temos de definir o que é dano, né? E com essa amplitude cultural que nós temos, sobretudo no Brasil, não seria o caso de pensarmos um outro princípio que seja capaz de substituir o princípio do dano como uma forma de justificar as sanções legais, por exemplo. Porque na própria sanção moral, você, de algum modo, gera um dano. Se você definir dano como desconforto ou como algo... Não sei se eu estou conseguindo fazer entender isso. Mas, dentro do que você pensa, existe a possibilidade de uma substituição... Eu gosto muito do princípio do dano e utilizo ele. Mas, fico com essa pulga atrás da orelha. Parece que, em momentos, ele não é suficiente. Ou ele é demasiado abrangente. Não perguntei qual é o teu nome? Seu nome que eu não perguntei? Ah, é o Luiz. Acho que eu já tinha te conhecido, né, Luiz? Já tinha te visto uma hora aí. Tudo bem? Luiz, muito obrigado pela pergunta, né? Luiz, eu acho que é uma questão interessante, tá? Bem, na minha visão é o seguinte. Sabe que eu... É o seguinte, eu sou advogado também, né? E a questão é a seguinte. Na responsabilidade jurídica, por exemplo, a culpa sempre foi considerada elemento essencial, historicamente, a gente sempre teve que provar a culpa. Por exemplo, em um processo, tá? Eu tenho que provar a culpa. Por exemplo, eu quero condenar alguém em danos morais. Eu tenho que provar a culpa daquela pessoa, né? E a gente já teve uma evolução quanto a isso no próprio direito. Porque isso é... Quando a gente tem que provar a culpa, a gente está falando da responsabilidade subjetiva, né? E hoje em dia, a gente já tem a responsabilidade objetiva. Que é aquela em que eu não preciso provar a culpa. Então, por exemplo, o dano ambiental, tá? Aquele vazamento ambiental da Samarco, né? Você lembra daquele caso da Samarco? Vazamento aquele que houve de... Ambiental. Bem, ali eu não preciso provar a culpa da empresa. Eu tenho que provar, basicamente, que houve nexo causal e dano, né? Então, a minha questão é a seguinte. Eu achei... Tua pergunta é boa, tá? Só que eu acho assim... Eu acho que a gente continua precisando, sim, do princípio do dano, tá? Só que eu acho que o nosso problema é delimitar o que é dano. Porque eu acho que muitas questões que são, por exemplo... Não são danos, estão muitas vezes integradas. Eu trouxe um exemplo norte-americano aqui, tá? No Brasil, por exemplo, adultério não é crime, né? Não é, mas nos Estados Unidos, a gente vê que existem muitas maiorias, por exemplo, que criminalizam o adultério, né? Então, a questão é, se a gente delimitar o que é dano melhor, isso não somente no Brasil, mas no exterior... Por exemplo, uma tese brasileira, vocês têm visto na internet aí que muita gente tem colocado na liberdade de expressão um valor absoluto, né? Como se a liberdade de expressão não pudesse ocasionar danos? Mas, bem, isso é o quê? Fruto de uma influência norte-americana, né? Porque os Estados Unidos, eles têm realmente uma abertura muito maior ao que a liberdade de expressão do que a gente, por exemplo. Mas, claro, por exemplo, no meu entendimento, é evidente que a liberdade de expressão pode ocasionar dano, senão nós não teríamos dano moral, né? Por exemplo, alguém pode sofrer dano moral em razão de uma ofensa, senão nós não teríamos injúria, difamação e calúnia, né? Nós não teríamos. Então, eu acho que a questão é a seguinte, eu acho que seria importante a gente delimitar o que é dano e tentar delimitar isso sem, assim, sem... Como é que eu posso dizer? Com mais imparcialidade, entenderam? No sentido de John Rawls mesmo, né? Com mais imparcialidade. Com mais imparcialidade. O que é dano no sentido... O que é imparcialidade e o que é dano. Porque a gente tem visto muita parcialidade quanto ao assunto, né? Pelo menos a minha visão é a seguinte, eu acho que o princípio do dano é relevante, sim, só que ele tem que ser mais, assim, protegido, porque, por exemplo, eu não posso deixar que uma maioria, simplesmente porque ela é uma maioria, dite isso de maneira, assim, abusiva, vamos dizer assim, né? Então, por exemplo, nos Estados Unidos, só trazendo um exemplo, nós temos aí vários, alguns estados que são dominados pelos mórmons, né? E os mórmons muitas vezes ditam o direito daquele estado com base na religião. Daí a questão é, então, será que o direito não está sendo muito influenciado? Porque tem que ter uma separação entre as coisas, né? Você pode ter sua crença religiosa, mas você tem que saber que a sua crença não pode determinar o conteúdo do direito, assim, de maneira absoluta, né? Tem que ter uma separação, né? Aí, pelo menos, me parece que a questão é essa, então, Luiz. Mas agradeço a sua pergunta. Eu tenho uma pergunta. É um comentário, na verdade, sobre um... Acho que não tem muito tempo, mas eu vou tentar ser breve. Tem uma parte ali, principalmente, tu falaste logo sobre a parte da ideologia, né? Você toca na questão da ideologia e que juízes é preferível que não sejam ideológicos, pelo menos como a população vê, às vezes, decisões judiciais como ideologia, né? E algumas não são ideológicas, né? Bom, essa visão de ideologia, nós temos o nosso colega que estuda Marx aqui, essa visão que, ironicamente, é muito, muito usada pelo espectro à direita da política, que é uma visão de ideologia como uma representação falsa da realidade, é uma descrição marxista. O Marx diz que a ideologia, ela é negativa, ela é uma representação falsa da realidade, é uma câmara escura, ao contrário, como ele diz, eu acho que é nos manuscritos. Primeiro, então, tem essa ironia de que a direita do espectro político gosta tanto de uma definição marxista de ideologia, né? Porque, justamente, as pessoas que reclamam que decisões são ideológicas, são pessoas, geralmente, à direita, usando uma descrição de ideologia, que é a descrição do Marx. Se ideologia é uma representação falsa da realidade, portanto, é ruim, a gente não deve ser ideológico. Eu discordo do Marx, do ponto de vista da teoria, porque todos nós temos ideologia. à esquerda, à direita, ao centro, pessoas de centro não existem, né? É uma fantasia isso. Mas todos têm ideologia, porque ideologia, no meu entendimento, eu não assumo ideologia no sentido marxista, e que é o sentido que a direita também assume, que é de representação falsa da realidade. Eu assumo ideologia como um conjunto de formações culturais e históricas que todos nós temos. pessoas à direita, pessoas à esquerda, a gente vê muitos argumentos. Eu não gosto, em trabalho teórico, de fazer tanta discussão de conjuntura, porque eu acho, de novo, eu acho que é papel da ciência política e é papel da sociologia. Mas, por exemplo, o argumento das escolas cívico-militares, né? O governador do Distrito Federal, Ibanez Costa, disse que a decisão do governo federal de encerrar o programa é uma decisão ideológica. Bom, ideologia, quem tem, são sempre os outros, né? Quer dizer, a ideia de você preterir professores formados em educação, licenciatura, para colocar militares dentro do ambiente escolar, de que outra forma se explica isso, que não por uma ideologia de que os militares, em específico, têm um papel ali? De novo, eu digo, ideologia, quem tem, são sempre os outros. Eu não tenho ideologia, né? Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque, da mesma forma, os juízes também são ideológicos, no sentido de que eles têm formações culturais e históricas que constituem eles enquanto seres humanos. A diferença é qual é essa ideologia. Ela é inclusiva ou ela é exclusiva? Exclusiva no sentido de exclusão. Porque eu assumo também uma proposição, uma ideia de progresso moral, que, para mim, o progresso moral, né? O livro lá do Bucana e do... Eu não lembro o nome do outro autor. É Allen alguma coisa? O livro lá, o Evolução do Progresso Moral, é o Bucana e o... Pesquisem aí, pessoas. A Evolução do Progresso Moral, uma teoria biocultural. Isso está em inglês, tá? Ele diz o seguinte, bom, progresso moral é a expansão do ciclo de preocupação moral. Portanto, o critério é um critério inclusivista. E é essa a ideia que eu assumo da ideologia que eu tenho. Portanto, eu digo qual é a minha ideologia. Então, por que eu estou dizendo isso? Porque eu acho, eu acho, não eu, eu defendo que as decisões, toda decisão judicial, ela é ideológica. A questão é, a tua ideologia é conforme o Estado de Direito, né? O primado da lei, ou contra o Estado de Direito e o primado da lei. Porque essas duas são concepções ideológicas que fundamentam o discurso jurídico. Não existe discurso jurídico neutro. O discurso jurídico, ele vem a partir de uma proposição sociológica e filosófica. Essa é a falha fundamental do positivismo jurídico, né? Por isso que o Hart, ele é um positivista do bem. Porque ele assume alguma conexão entre o domínio da moralidade e o domínio do direito. Então, o meu comentário é nesse sentido. Decisões judiciais são ideológicas porque todos têm ideologia. A questão é qual a sua ideologia. se você assume a sua ideologia, se você diz qual é a sua ideologia. A ideia de que decisões ideológicas são aquelas que eu não gosto é sempre nesse sentido de que ideologia quem tem são sempre os outros, né? Então, é nesse sentido. Eu sei que tem pouco tempo... Desculpa, eu fiz um comentário mais ou menos longo. Mas a gente pode conversar depois. Não tem problema. Então, um minutinho para você responder. Ah, obrigado. Mas eu posso te conversar. Não, eu lhe agradeço aí, Jair. Eu lhe agradeço, Jair. A questão é a seguinte, eu acho que... Não, eu acho que tu tem razão até, Jair. Só acho que o... Que, claro, eu até... Vou trazer até uma citação do Lênin Streck aqui, né? Que ele diz assim... Ele faz uma citação bem... Para deixar bem claro. Ele diz assim... O juiz não é uma alface, né? Já ouviu essa citação dele? Que quando... Às vezes perguntam para ele assim... Ah, como é que esse juiz daqui tem visão de mundo? Como é que ele é uma pessoa, né? É um ser humano? Então, é o seguinte, ele tem visões... Vamos dizer assim, a gente faz juízos de valor. Isso faz parte da racionalidade. Concordam? Daí a questão é... Não necessariamente... Concordo contigo, tá? Porque assim, não necessariamente eu tenho que ter uma visão marxista. Eu posso ter uma visão de ideologia como conjunto de valores e tal. Não, não, mas eu só trouxe a visão marxista porque eu digo... A visão de que ideologia é uma coisa ruim é uma descrição marxista. Ah, sim. Ah, tá, tá. Sim, sim. É assim, exatamente. Eu não preciso necessariamente pensar assim, né? Isso é uma visão de... Eu posso ter uma visão de ideologia negativa, né? Mas eu posso ter uma visão de ideologia como algo intrínseco ao ser humano. Então, só que, claro, eu acho que tu falou bem, sabe? Por exemplo, sabia que tem muito juiz que não entende isso? É incrível. O juiz, quando ele vai julgar, ele tem um juízo moral, né? Só pra gente... Aquilo que eu tava falando. Ele tem um juízo moral dele, por exemplo. Ele pode ser a favor ou contra um certo assunto. Só que é o seguinte, ele tem que aplicar o direito, né? Agora, claro, ele vai aplicar o direito conforme a Constituição. Claro, então ele não pode também passar por cima da Constituição, né? Mas aquele exemplo que eu trouxe ali, por exemplo, se ele é contra a pena de morte, se ele é a favor da pena de morte, por exemplo. Mas no Brasil, ela é proibida... Atualmente, ela é proibida, né? Então, ele não pode querer aplicar a pena de morte. Então, eu acho que essa distinção que tu fez é bem importante, né? Ou a questão da legalidade do aborto que existe na lei, que muitos juízes se recusam também. Bom, mas enfim, a gente tá sem tempo. O Diego tá me xingando lá. Logan, eu agradeço muito. E aí